Oi, Ivanilson, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha, pra que nos assiste também. Comigo aqui o governador do estado, Romeu Zema, para uma entrevista via internet, diretamente da capital mineira, Belo Horizonte. Governador, obrigado pela sua entrevista aqui conosco, é um prazer recebê-lo nos estúdios do 98. Vira, a nossa satisfação está aí com vocês, muito bom estarmos conversando mais uma vez. Bom, governador, o senhor sugeriu uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Devido àquela decisão da Assembleia Legislativa de pagar os 14% aos servidores da saúde e da segurança e os 33,24% para os servidores da educação. Queria que o senhor explicasse pra gente, pra nossa audiência, pro nosso ouvinte, por que esse índice adicional é inviável para o governo do estado. Queria que o senhor explicasse isso pra gente. Eu gostaria muito de dar um aumento de 40, de 50% para todos os servidores. Em um ano eleitoral, isso pegaria muito bem, seria muito positivo. A questão, Alain, é que o estado não tem o recurso. E a realidade prevalece sobre qualquer fantasia. A Assembleia Legislativa propôs um reajuste para o qual não há recurso. Agora, nós vamos solicitar à Assembleia que ela indique quais hospitais nós vamos fechar, quais escolas nós vamos desativar, para que sobre dinheiro para pagar salário. Então, é matemática, com matemática você não pode se curvar. Se você ganha 5 e assume uma prestação de 6, o que vai acontecer? Você está comprando a sua ruína financeira, que foi o que aconteceu com Minas no último governo. Os prefeitos de todas as cidades de Minas ficaram sem receber. Nós tivemos prefeito que ficou doente, prefeito que renunciou, prefeito que suicidou. Nós tivemos prefeituras que deixaram de pagar as professoras municipais e passaram a dar cesta básica para que essas professoras tivessem condição de sobreviver. É isso que nós queremos para Minas? Mas, no meu governo, eu vou ter responsabilidade, porque eu tenho mais de 30 anos de setor privado e a empresa que eu administrei nunca atrasou pagamento de folha de salário, que eu acho um grande desrespeito. Então, na minha gestão, isso não vai acontecer. Se a Assembleia aprovar de onde os recursos sairão, às vezes tem lá dentro da Assembleia uma mina de ouro e eles podem vender esse ouro e mandar o recurso para cá. Aí, tudo bem, o aumento vai ser dado. Sou totalmente favorável a reconhecer o funcionário público, mais ainda as professoras que ganham pouco, mas eu não serei responsável. Se a Assembleia tem lá uma mina de ouro, que essa mina seja usada, porque nós vamos precisar muito. Aqui, onde eu estou governando, nós não temos o recurso que esse aumento concedido pela Assembleia está prevendo. Então, a questão vai ser conduzida dessa maneira. Se provar, ótimo. Se não provar, nós vamos ter de rever. Mas quero deixar muito claro, os 10% já estarão sendo pagos no próximo pagamento. Aquilo que é factível, aquilo que é possível, será pago. Inclusive, o retroativo. O retroativo, muito provavelmente, deverá ser pago, referente a janeiro, fevereiro, março, que tem uma diferença, muito provavelmente no final de maio, ou então, no mais tardar, até o mês de junho. E o auxílio fardamento, o auxílio vestimenta, para o pessoal da segurança, a mesma coisa. Também será pago, já nesse mês de maio, referente a abril, e o retroativo nessa mesma data que eu comentei, maio ou junho. Então, nós estamos aqui com esse dilema. Então, se a Assembleia indicar de onde sairão os recursos, muito provavelmente nós poderemos dar o reajuste. Caso contrário, ele, muito provavelmente, não será concedido. Então, esse aumento, esse reajuste, ele vai de contramão ao regime de recuperação fiscal do governo. É isso que acontece, governador? Eu queria que você explicasse para a gente nesse ponto específico. Então, nós temos lá uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei, no meu entender, inteligente. Ela fala, se você está assumindo uma nova despesa, indique de onde esse dinheiro está saindo. E a Assembleia indicou, entende? Ela está usando, tem que ficar muito claro, de um ano de eleição para poder fazer média. Mas nós sabemos que o funcionalismo, o povo não é bobo, mas não. Tem muita gente aí falando, eu vou dar isso, eu votei nisso. E o dinheiro? É muito fácil você falar para os seus filhos, eu vou te dar uma viagem para tal lugar, eu vou te dar uma moto, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Falar é muito fácil. Arrumar o dinheiro e pagar é outra história. Então, o que nós estamos assistindo é isso. E a lei está muito clara. De certa maneira, a Assembleia não cumpriu com a Constituição. Está lá. Se você cria uma despesa, aponte de onde sai o recurso. Então, a Assembleia vai ter de apontar agora. Bom, governador, queremos dar um pouco de assunto com o senhor, falar sobre um outro assunto, falar sobre o hospital regional aqui na cidade. Bom, a gente assistiu, ano passado, um impasse entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa envolvendo esse Acordo da Vale, o projeto de lei de autoridade executivo para a votação do Acordo da Vale aí. Demorou mais de seis meses para aprovação. E após a aprovação, o governo voltou a enfrentar um outro impasse, porém agora com a empreiteira responsável, né? A empreiteira que seria responsável pela retomada das obras do hospital regional aqui na cidade. Por enquanto, não há nenhuma negociação no governo, né? Essa negociação está em andamento, mas não há nada definido. Queria que o senhor explicasse para a gente se há essa expectativa, né, de quando vai sair do papel esse projeto e as obras serão, de fato, retomadas? Sim, Alan. Primeiro eu quero mencionar aqui, Alan, os nossos grandes investimentos em saúde. Eu estou aqui com os dados de Tioflotone. No ano passado, nós enviamos para Tioflotone 45 milhões e 900 mil reais. No último governo, no último ano dele, em 2018, o valor enviado não chegou a 19 milhões. Nós ampliamos em duas vezes e meia quase o valor que Tioflotone recebe na saúde. Isso para o Hospital Gonçalmanitano, o Hospital Santa Rosária e o Hospital Municipal Dr. Remundo. Todos eles foram beneficiados. Além disso, nós estamos correndo atrás das cirurgias, onde milhares de pessoas estão aguardando na fila há anos. E com a pandemia, essa questão se agravou. cirurgias ortopédicas, cirurgias no aparelho reprodutor, especialmente mulheres que estão aí sofrendo. E só Tioflotone recebeu do Opera Mais, que é esse nosso programa, para poder reduzir as cirurgias, 3 bilhões e 900 mil reais. Estamos enviando também duas unidades de tomógrafo, que é um equipamento que acaba ajudando no diagnóstico para Tioflotone. Na hemodiálise, investimos 700 mil reais. Já pagamos da dívida da saúde que o governo passado tirou e nós estamos devolvendo para a cidade 3 milhões e 900 mil reais. Então, nós estamos aqui fazendo um esforço muito grande para que a saúde do mineiro seja recuperada. Porque no governo passado, o que nós assistimos foi um sucateamento. As cidades não recebiam a verba dela e aquilo que era do governo, ele mal estava comprando os medicamentos. E com relação ao hospital, eu quero deixar muito claro que o recurso dele está separado, está previsto no Acordo da Vale. E nós estaremos fazendo o edital ainda nesse mês de maio. Vale lembrar que devido a obra ter ficado paralisada durante anos, nós tivemos depredação. A empresa que iniciou a obra alguns meses atrás alegou desequilíbrio, porque descobriu que tinha mais coisas quebradas do que o que havia sido levantado. Então, é uma obra, não só aí como em outras cidades do Estado, uma obra problemática. Porque é muito mais difícil você reiniciar algo que foi depredado do que começar algo do zero. Você tem que fazer aí um levantamento muito minucioso. mas eu quero ressaltar que o recurso está previsto e que, inclusive, nós já temos a instituição que vai tocar esse hospital quando ele ficar pronto. Que é muito conceituada, que é a Associação Mário Pena, que atua aí no Vale do Aço e administra os melhores hospitais do leste de Minas, uma referência de saúde. Então, nós estamos aqui preparando para que essa obra seja retomada o quanto antes. E o edital será publicado agora nesse próximo mês de maio. Mas quero deixar todos muito tranquilos. O recurso está separado e esse hospital será concluído. Estamos tendo atraso devido à burocracia do Estado, devido à depredação do prédio. Mas está tudo muito bem encaminhado. Bom, governador, eu sei que o senhor deve ter ciência disso. Esse hospital regional, ele atende praticamente toda a nossa região. Várias cidades aqui do Vale do Mucurí, de Iquitonha, seriam atendidas com essas obras concluídas, com esse hospital entregue. Foi uma promessa. O senhor prometeu quando o senhor esteve aqui há mais ou menos dois anos, quando o senhor esteve aqui para anunciar, trazer respiradores, que, inclusive, gerou uma outra polêmica que não vem ao caso aqui neste momento. Mas, naquela data, dia 17 de abril de 2020, o senhor anunciou que iria retomar as obras do hospital regional. Ainda não aconteceu. A que o senhor atribui a não retomada ainda dessas obras do hospital regional? E o recurso, ele está reservado para essas obras? Um dos motivos é o próprio atraso da Assembleia, Alan, estar votando essa questão. Nós estamos agora lançando provias, que, inclusive, está recuperando diversas rodovias na sua região, no Vale do Mucurí. Essa recuperação, Alan, poderia ter sido iniciada há um ano atrás, se a Assembleia não tivesse atrasado a votação. ficou lá cinco, seis meses. Quando ela votou, logo já veio o período de chuvas e você não consegue iniciar obras rodoviárias no período de chuvas. Ainda mais nesse último verão que nós tivemos aí chuvas em excesso, inclusive aí na região oeste de Minas, no Vale do Mucurí, que eu tive a oportunidade de estar visitando. E, como eu disse, nós estamos numa época de inflação alta e várias empresas, inclusive, empresas que estão recuperando estradas, têm paralisado obras falando. Eu estou parando porque o contrato que foi firmado há um ano atrás não é mais viável. O asfalto subiu, o aço subiu, o cimento subiu e eu preciso de um reequilíbrio. E você sabe como que o Estado funciona. Quando você tem essa solicitação, um corpo técnico tem de analisar em todos os detalhes cada item para ver quanto é que será o reajuste. E isso, via de regra, costuma levar meses. Então, essa inflação contribuiu para o atraso, a própria pandemia contribuiu. Quando eu estive aí, foi bem no início da pandemia, nós não imaginávamos que ficaríamos aí com dois anos de pandemia. Durante esses dois anos de pandemia, saliento também que todo o equipamento médico foi destinado para as instituições já existentes que ainda demandavam até mais. Então, é uma série de fatores que acabou contribuindo para esse atraso. O que me deixa muito triste, porque eu gostaria muito que o hospital já estivesse aí na reta final. Mas a notícia boa, Alan, é que o recurso está separado e o hospital vai ser concluído. Eu nunca na minha vida, tem que ficar muito claro, comecei uma obra e deixei no meio do caminho. Eu tenho mais de 35 anos de histórico profissional. E o hospital de Teófilo Ottoni não será exceção, independentemente de quem estiver governando Minas Gerais no ano que vem, porque já tem aqui uma conta com dinheiro depositado e que está especificado. Essa conta só pode ser sacada se aplicada na construção do hospital de Teófilo Ottoni. Então, tem que ficar muito claro que a burocracia não é a questão de recursos que, nesse caso, estão garantidos para a conclusão da ordem. Bom, pegando esse gancho que o senhor trouxe para a gente quanto às rodovias, essas obras que o senhor já até começou, o governo do estado já começou algumas obras de recapamento nas rodovias estaduais que cortam aqui a nossa região. A gente tem, por exemplo, a MG 418, uma das rodovias mais atingidas aí. Eu queria saber do senhor se essas obras vão continuar. Tem expectativa de novos investimentos para as rodovias estaduais que cortam aqui a nossa região? várias estradas esburacadas. O senhor pode dizer para a gente quanto a isso? Isso, Alain. Alain, nós temos primeiro de recapitular aqui o passado. Quando eu assumi o governo de Minas, como eu falei há pouco, nem medicamento existia nas farmácias populares, na rede pública do estado. Nem remédio para as pessoas poderem sobreviver, poderem se curar. e de lá para cá nós priorizamos esse tipo de fato. Você não pode deixar as pessoas sem medicamentos, você não pode deixar as pessoas sem atendimento médio. E agora que nós conseguimos equilibrar as contas, depois de muito sacrifício, nós lançamos o Provias. O Provias está investindo R$ 2,1 bilhões na recuperação de mais de 2.500 quilômetros de estradas no estado que estão muito deterioradas. E ainda na construção do asfaltamento de mais 800 quilômetros de estradas de terra. Tudo isso só tem sido possível porque nós tivemos o acordo da Vale que está custeando parte desses recursos e também um governo aqui muito sério que economiza cada centavo. E nos últimos anos o que nós assistimos antes do Provias foi a deterioração a piora das estradas de Minas. A grande maioria delas quando muito estava recebendo apenas operação tapa-buraco. Então nos últimos seis anos oito anos Minas Gerais piorou a situação das suas estradas. Mas com Provias agora nós estamos mudando por completo esse quadro. Estamos melhorando e priorizando aquelas rodovias que estavam em pior estado porque algumas estavam intransitáveis como inclusive a que liga aqui a capital a que liga aqui Curvelo ao Vale do Jequitinhonha que é a BR 367 que eu tive a oportunidade já de visitar duas três vezes e as obras estão em andamento. Lembro que nessa rodovia nós temos trechos que são do estado todos estão sendo recuperados e temos trechos que são do governo federal nem todos estão aí numa situação tão boa. Mas aí na sua região eu quero citar aqui que nós estamos trabalhando aí na MG 105 entre Águas Fornosas e Pavão um investimento de 27 bilhões de reais nos 45 quilômetros dessa rodovinha que vai ficar novinha com asfalto novo. Estamos trabalhando também na MG 418 que liga Teófilo Ottoni à divisa de Bahia Minas Gerais 178 quilômetros de extensão aonde nós estamos aplicando 35 milhões na recuperação dessa estrada. Temos ainda o entrocamento da BR-116 que porta boa parte da região com Pavão mais 76 quilômetros 52 bilhões de reais que estão sendo aplicados. A LMG 710 entre Ladainha em Poté 28 quilômetros e 6 milhões de investimento. E ainda a divisa Espírito Santo com Nanu que é um trecho pequeno de 8 quilômetros onde nós vamos estar aplicando 2 milhões. Isso é o início acabando essas obras que estão sendo iniciadas agora e que vão levar seis vezes um ano as maiores até mais do que isso nós teremos outras porque o meu sonho que é deixar aqui muito claro é que as estradas de Minas sejam tão boas quanto a do Espírito Santo que é um estado referência nesse caso quanto as de São Paulo eu que viajei a minha vida inteira sentia vergonha quando atravessava a divisa de estado eu saía de Minas Gerais com as estradas mal sinalizadas esburacadas e entrava em estradas visíveis onde a situação era oposta então resolve o problema que foi criado durante décadas em um ano em dois e três Minas Gerais vai precisar ainda de alguns anos para ter uma malha viária para ter rodovias em bom estado de conservação mas o processo o importante é que ele foi iniciado Beleza Vanilson a gente volta daqui a pouco com o governador do estado Romeu Zema ainda com outras informações importantes aqui para a nossa região devolvo para você aí no estúdio volto já já com mais informações